Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, esse é o canal Dicas de Como Fazer na Sua Casa e hoje eu vou trazer algumas dicas aqui para você limpar aí a sua aliança de moedas antigas. Sua aliança aí está oxidada? Perdeu brilho? Então, vou te dar dicas aqui rápidas, como que você tem em casa, passando aqui alguns segredos e te prometo que no final do vídeo eu vou revelar um truque aqui, vou revelar algo que também você em casa, você vai passar na aliança para evitar do seu dedo ficar verde aí, pessoas que tem o ácido úrico alto, então acontece, usa aliança de moedas, o ácido úrico influencia, então o dedo fica verde, então vou te mostrar algo aqui muito simples que você pode fazer para evitar que seu dedo fica verde, ok pessoal? Então, roda a vinheta! Então pessoal, estou aqui com meu par de aliança oxidado, certo? O que você vai precisar de nisso? Você vai precisar de um copo, um pouquinho de sal, isso aqui é sal, vinagre, pode ser qualquer tipo de vinagre também, e uma flanela aí, um pedaço de pano de algodão, que isso influencia no polimento. Então, o que você vai fazer pessoal? Você vai colocar aí um pouco de vinagre aqui no sal e colocar a sua aliança. Aqui eu já coloquei o vinagre com sal também, não precisa ser muito, pode ser qualquer vinagre, porque o que está em ação aqui vai ser o ácido acético para tirar a oxidação da sua aliança. Então você pode colocar, deixa um pouquinho, cerca de 2 minutos, 3 minutos, porque vai dissolver também a gordura corporal, o sal no vinagre vai dissolver a gordura corporal e vai ficar mais fácil de você polir a sua aliança. Então, a primeira dica é essa pessoal, deixa a sua aliança de molho, certo? No vinagre com sal, para tirar aí toda a sujeira. Então, gente, passado aí os 5 minutos, você vai tirar a sua aliança do vinagre com sal, para começar então a fazer o polimento. E eu vou estar mostrando para vocês alguns tipos de polimento para você estar fazendo aí em casa. Então, pessoal, estou aqui com a aliança, você vai enxugar ela. A primeira forma aí de você limpar a aliança é com o tradicional batom. Então pode ser aí de qualquer cor e você vai ver que já começa a soltar a sujeira. Tá vendo? Já começa a soltar a sujeira. Olha aí, já começa a polir, ó. Essa é uma forma. Então, lembrando que se você tiver um pane de algodão, é muito mais fácil, é mais indicado aí para o polimento, né? E o vinagre, o sal, ele já ajuda a tirar a oxidação e a sujeira aí do seu corpo. Tá vendo como é que é ficando, ó? Ficando extremamente limpa. A segunda forma, pessoal, de limpar a aliança de moedas antiga, você pode usar um pedacinho de bombril e um pouquinho aí de detergente. Você pode começar a polir, ó. Colocar um pouquinho de detergente, dá certo também. Vai ficando cada vez melhor. Então você pode passar o bombril e depois passar aqui na flanela também, que dá muito certo também. Então essa é mais uma dica aí para você limpar a aliança de moedas antiga e funciona também com a aliança de ouro. Todas essas dicas. A quarta dica que eu tenho aqui para vocês, pessoal, é você vai usar um pouquinho aí, ó, de pasta de dente. Certo? É isso que eu falei que você tem aí na sua casa tudo aqui. É que você vai precisar para estar aí limpando a sua aliança. Então você vai passar um pouquinho, ó. Vou passar em volta dela toda. E aí você vai... Fazer o polimento normalmente, pessoal. Tá vendo como é que limpa também, ó? Limpa bastante. Já clareou bem. Tá vendo? Então você pode estar fazendo no seu acaso. Estou limpando aí a sua aliança. E agora eu vou te dar a última dica final que eu prometi para o final do vídeo. Então, pessoal, terminando de polir aqui a minha aliança de moedas. Esqueci de falar, mas no caso da pasta de dente, o agente ali que faz tirar sujeira é o flúor da pasta de dente. Tá tirando. E depois você pulindo com a planela. Ó, esse é o resultado, ó. Tá vendo? O paninho de algodão funciona muito bem. Então você pode fazer aí na sua casa. Para a sua esposa, para o seu marido. Então, pessoal. E a dica final para você aí que a sua aliança não é revestida de... De prata por dentro, né? E fica escurecendo o dedo. O dedo fica esverdeado. Né? Quem tem o ácido ouro com alto. Então isso acontece para quem usa a aliança de moedas antigas. Então você vai passar uma base para a unha por dentro. Certo? Você vai passar, ó. Ela vai estar protegendo. Então você passa, né? Deixa secar. Depois você vem. Passa de novo. Deixa secar. Então assim o seu dedo não vai estar escurecendo quando você usar aí a sua aliança. Ok, pessoal? Então você pode repetir esse processo. Você pode assistir o vídeo de novo. Você está fazendo sempre aí para ter uma aliança aí bem polida, né? Bem bonita. E agradar aí o seu marido. Agradar aí a sua esposa. Aqui em casa eu faço sempre. Então esses segredos aqui me ajudaram muito, né? Que eu estou sempre fazendo aqui. Certo, pessoal? Então, se você gostou, deixa o seu joinha. Clica aí em gostei, né? Se inscreva no canal. Ativa o sininho para a gente estar recebendo outras dicas. Porque esse aqui é um canal de dicas diárias. Nós colocamos vídeos diários com dicas aí para estar facilitando a sua vida. Ok, pessoal? Então um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.